Bom, então aqui nós podemos perceber que quando nós adicionamos o primeiro registro, nós não tínhamos o campo Cidade, então por padrão ele ficou nulo. Então o campo Cidade, ele é um campo que aceita valores nulos, isso porque nós não configuramos ele para rejeitar valores nulos. Então toda vez que eu for inserir um registro e não colocar o campo Cidade, ele vai inserir o registro, porém ficar como nulo. Mas vamos supor que eu estou estruturando um banco e ali eu coloco um campo que é muito importante, então eu sei que aquele campo não pode ficar em branco. Então eu vou ter que inserir uma configuração na hora de criar o campo, dizendo para ele não aceitar valores nulos. Então vamos aprender agora como que nós fazemos isso. Bom, como o campo Cidade já foi criado sem utilizar essa configuração, nós vamos agora excluí-lo. E o código para excluir um campo da tabela, será o Drop Columns. Então da mesma forma que nós temos aqui o Drop Table para excluir tabelas, nós podemos utilizar o Drop Columns para excluir colunas. Então vamos apagar o comando Select e inserir a Alter Table, que nós iremos alterar a tabela. Clientes. Agora a operação será Drop Columns. E em seguida nós iremos digitar o nome do campo, Campo Cidade. E então Executar. Muito bem, já executamos e fazendo agora uma consulta na tabela Clientes, fazemos que o campo Cidade foi excluído. Muito bem, então vamos novamente acrescentar o campo Cidade, porém, agora colocando a configuração para não aceitar valores nulos. Então, Alter Table, Clientes, adicionando colunas. Em seguida, o nome da coluna, Cidade. Então vamos definir o tipo Text. Dar um espaço e colocar Not Null. Esse é o código que configura o campo para não receber valores nulos. Nós podemos tanto inserir esse código na hora de alterar a tabela, como também na hora de criar. Bom, e aqui, quando nós formos executar, nós vamos ver que irá gerar um erro. E o porquê desse erro, pessoal? Então, aqui a mensagem diz que nós não podemos adicionar o Not Null com valores que já estão nulos. Isso porque, se você se lembra, nós já inserimos dois registros na tabela. E esses dois registros não tinham campo Cidade. Então, agora eu não posso acrescentar um campo que não aceita valores nulos, sendo que eu já tenho dois registros na tabela. E é sobre isso que nós falamos bem no início do curso, que nós precisamos estruturar bem toda a tabela, porque depois fica difícil de nós fazermos alterações, conforme essa daqui que nós íamos fazer. Então, nos bancos de dados relacionais, nós temos essa dificuldade. Então, nós precisamos fazer um bom planejamento de toda a base de dados, que depois que nós já começamos a inserir dados no banco, nem sempre é possível mais alterar a estrutura. Bom, e para corrigir isso, nós temos que apagar os dados da tabela. Então, eu vou copiar aqui esse código, para nós não precisarmos digitar ele novamente, e vou apagar os dados da tabela, utilizando o código DELETE. Esse é um comando de manipulação de dados. Então, para apagar todos os dados da tabela, nós vamos apenas colocar DELETE, e em seguida, o nome da tabela. DELETE FROM CLIENTES. Então, como nós não especificamos aqui nenhum registro em específico, ele irá apagar todos os dados da tabela. Então, clicando em EXECUTAR, foi finalizado sem erros, e agora se nós darmos um SELECT na tabela, nós vimos que nada é retornado, a tabela está em branco. Então, agora nós vamos adicionar a coluna CIDADE, com a configuração NOT NULL. Então, executando, agora nós conseguimos inserir o campo sem nenhum erro. Então, agora, obrigatoriamente, quando eu vou inserir os dados na tabela, vou colocar aqui um exemplo, INSERCH INTO CLIENTES. Então, campo NOME, TELEFONE, vamos supor que eu não coloque o campo CIDADE. Apenas NOME e TELEFONE. AU EXECUTAR, nós temos um erro, é falando que existe um campo NOT NULL, e esse campo não pode ficar em branco. Então, nós temos que inserir CIDADE, colocar o valor. Agora, vamos executar, e o registro foi inserido na tabela. Pessoal, só reforçando aqui, quando nós vamos utilizar o comando INSERCH INTO, exatamente na sequência que nós colocamos os nomes dos campos, nós também temos que inserir os valores dos campos na mesma sequência. Muito bem, por essa aula é isso. Aguardo vocês na próxima aula.